Olá turminha do Jardim 3, voltamos com mais uma aulinha. Hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro, mais uma aulinha para vocês, meus amores. Então vamos começar a aulinha de hoje com a nossa oração. Agradecer ao Papai do Céu porque a Tia Dani hoje trouxe um joguinho, o mesmo joguinho que a gente fez ontem, certo? Só que diferente agora com o carro de corrida, certo? Então vamos primeiro para a nossa oração, depois a gente vai fazer o joguinho que a Tia fez ontem com vocês, só que de maneira diferente, certo? Então vamos lá, meus amores! Música Música Amém! Música Pazinho do Céu, viemos te pedir hoje pela saúde da nossa família, pela saúde dos nossos coleminhas, por minhas tias, que o Senhor proteja e nos livra de todo mal, amém, amém, meus amores! Agora nós vamos fazer a nossa agendinha, meus amores! Então pega aí a agendinha de vocês, certo? Para a gente começar elas, então vamos lá! Então, meus amores, a agendinha colocando primeiramente, vamos colocar a data de hoje, 4 de novembro, estamos no mês de novembro, falta pouco para chegar a séria, gente! E vocês vão partir para outro ano, né? Então, 4 de novembro, 4, do 11 de 2021, depois vocês vão colocar a matemática, a página de matemática é a 157, isso mesmo, meus amores, 157, pulem uma linha e escrevam Natureza e Sociedade, página 115, 115, Isso mesmo, galerinha! Façam aí, certo? A agenda, depois que vocês fizerem, vocês retornam com a tia Dani, ok? Então vamos lá! Então, meus amores, como eu tinha dito para vocês logo no início, hoje eu trouxe aquele joguinho que tia mostrou para vocês ontem, que é o joguinho de tabuleiro, né, com continhas, né, que as perguntas eram continhas, hoje eu vou fazer do mesmo jeito, só que, meus amores, não é do Minecraft de novo, é de carro, de corrida, certo? Então vocês vão ter que me ajudar, isso mesmo, galera, vocês vão ter que ajudar a tia Dani a achar a resposta certa das continhas, nós vamos só usar continhas de menos hoje, certo? Então continhas de tirar, Então vocês vão ajudar a tia Dani a encontrar as respostas certas para eu poder chegar na linha de chegada, né, gente? Para eu poder conseguir fazer o percurso todinho da pista de corrida, certo? Então vamos lá ajudar a tia Dani, vamos lá! Então, meus amores, como a tia Dani havia dito para vocês, vamos começar o nosso joguinho! Então vamos lá, a tia Dani vai apertar no play e vamos começar, certo? Então, como a tia Dani havia dito, vamos fazer o percurso da pista de corrida! Então vamos lá, vamos começar! Aqui a tia Dani tem as setinhas que vai me ajudar a percorrer essa pista todinha. Então, primeiramente, eu vou descer, né, Aqui eu já vou seguir direto Ah, a minha primeira parada foi numa borracharia! Vamos lá ver a pergunta! Ah, não, é pergunta, como eu havia dito para vocês, são continhas de menos! Então vamos começar? Nós temos aqui uma continha 10 menos 8 Quanto é que dá, gente? 10 menos 8? Façam aí na mãozinha de vocês 10 E tirem 8 para ver quanto é que dá Quanto é que dá? 2 Vamos verificar se é 2 mesmo, vamos lá! Vamos verificar se é 2 mesmo? Vamos lá! É 2! Vamos prosseguir! Vamos continuar Indo direto, né? Aqui a gente vai ter que subir um pouquinho Tá pedindo pra gente subir ainda Vamos continuar subindo Mais uma parada! Agora é no posto de gasolina Carro não pode andar sem gasolina, né, galera? Então vamos lá! Vamos lá ver a próxima continha Ah, agora aqui eu tenho 8 menos 4 Quanto será que dá? 8 menos 4 8 que tira 4 Dá quanto? Façam aí nos dedinhos Coloquem 8 E baixem 4 Dá quanto? 4? Vamos verificar se é 4 mesmo É 4, gente! Muito bem! Vamos continuar seguindo Vamos ir direto, né? Uou! Vamos voltar Aqui em cima tem mais uma parada, gente Ah, tem não É pra você que tinha parada E para ir no estacionamento Hora de estacionar E respondem a terceira pergunta Que é a terceira continha, né? Vamos lá! Eu tenho 7 Coloquem 7 na mãozinha E tirem 3 7 menos 3 Quanto é que dá? Dá quanto? 4? Tem certeza que é 4? Vamos verificar É, gente! Vocês estão melhor que em conta Do que a Tia Dani Vamos continuar prosseguindo Tá dando uma fome, gente Ai! Paramos numa lanchonete Ainda bem que a Tia Dani Estava morrendo de fome Vamos nos alimentar, né? Todo campeão precisa comer Se alimentar Então vamos para a nossa Quarta continha Ah, essa é muito fácil 5 menos 5 5 E vocês vão tirar 5 Dá quanto? Nada, né? Isso! Essa foi fácil Até a Tia Dani acertou Vamos continuar seguindo Vamos continuar seguindo Vamos continuar seguindo Uh! Ih, gente! O carro Tia Dani quebrou! Quebrou! Vamos parar na oficina Para terminar a última volta Acho que essa é a última, gente É a última continha Vamos lá ver Eu tenho 6 E vou tirar quanto? 5 Coloca aí 6 na mãozinha E baixa em 5 Quanto é que sobra, galera? Sobra 1? Não! Sobra 8? Não! Sobra 7? Não! E qual é a resposta? Uh! É isso aí, gente! 6 menos 5 6 que tira 5 é igual a 1 Será que a gente terminou? E aí, galera? Vocês ajudaram a Tia Dani A concluir a nossa corrida Parabéns, galera! Muito obrigada Por ter ajudado a Tia Dani A percorrer toda essa pista de corrida Agora vamos dar continuidade A nossa aulinha de hoje Vamos lá? Então, meus amores Vamos continuar com a nossa aulinha Então, agora, meus amores Vocês vão fazer a atividade de salinha Peguem o livrinho de matemática Como a Tia está mostrando aqui Peguem o livro de matemática E coloquem na página 156 156 156 156 Quando encontrarem essa página Coloquem a data de hoje Certo? Que é 4 de novembro 4 do 11 E vamos responder Certo, galerinha? Então, vamos lá, meus amores O que é que a gente vai fazer aqui primeiro? Para a gente... Essa atividade aqui Vai ajudar vocês a responderem A atividade de casa Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos ligar, certo? As continhas Para suas respostas Certo? E depois vocês vão usar A cor, né? Dessas respostas Para pintar o desenho Isso mesmo Para pintar o desenho Que vocês vão fazer em casa Certo? Na atividade de casa Então, vamos começar por 10 Menos 8 Eu tenho 10 E vou tirar 8 Quanto é que dá, gente? Dez E vou baixar 8 dedinhos Quanto é que fica? 2 Então, vamos ligar O 10 menos 8 Para a resposta 2 A continha embaixo, gente Já é a continha de mais Então, eu tenho 4 Mais 2 É para juntar Quanto é que dá, gente? 4 Mais 2 1 2 3 4 5 6 4 Mais 2 É igual a 6 Então, vamos ligar Para a resposta 6 Vamos lá? Agora, embaixo, gente Nós temos uma continha De menos 7 E vamos tirar Quanto? 3 Vamos baixar 3 dedinhos 1 2 3 Quanto é que sobra 4 Então, vamos ligar 7 menos 3 Para a resposta 4 Que é a rosinha, né? Embaixo, gente Também nós temos outra continha de menos Que é 5 E vamos tirar 2 Então, nós temos 5 E vamos baixar 2 dedinhos Quanto é que sobra 3 3 Então, vamos ligar 5 menos 2 Para o 3 Que é um verde mais escuro A próxima continha é de mais, né? 1 mais 6 O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um número na cabeça E continuar contando na mãozinha Então, eu vou colocar 1 na cabeça E vou colocar 6 na mão Vou continuar a partir do número que está na minha cabeça Se aqui tem 1 Então, eu vou continuar 2 3 4 5 6 7 1 mais 6 É igual a 7 Então, vamos ligar 1 mais 6 Para a resposta 7 Que é o roxinho, né? Isso, galerinha? Aí, continha Embaixo é de menos É de tirar depois Então, vamos lá Eu tenho 8 E vou tirar quanto? 7 8 Eu tenho 8 E vou baixar 7 dedinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quanto é que sobra? 1 Que é o marronzinho, né? Então, vamos ligar 8 menos 7 Para o marronzinho lá em cima A última continha também é de tirar É 9 E vamos tirar 4 1, 2, 3, 4 Quanto é que sobra? 5 Então, vamos ligar 9 menos 4 Para a resposta 5 Que é o azulzinho, né? Muito bem, galerinha Então, nós terminamos de responder Essa atividade de sala Agora chegou a melhor hora do dia Que é a nossa hora do lanchinho Então, vamos orar e agradecer O Papai do Céu pelo nosso lanchinho E vamos cantar a nossa musiquinha Então, vamos lá Papai do Céu Obrigado Pelo lanchinho Que eu vou comer Amém Vamos cantar a nossa musiquinha É hora de lanchar É hora de alegria É só acompanhar O que diz a melodia Vamos comer Nha, 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 nha Vamos beber Tê, 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 tê Tchau.